Eu me chamo Alcimar Silva Soares, fui aluno da Escola Internacional de Rádio Aestesia e hoje eu vim aqui falar sobre meu caso de sucesso. Hoje eu sou adiastegista que presta serviço na Bahia, em pequenas e grandes propriedades, fazendo marcação de poço artesiano. E dentro desses casos de sucesso, teve um poço que deu mais de 80 mil litros por hora e além dos outros que deu água mineral. E desde já, vocês que estão querendo entrar para a radiodestesia, entrem para a Escola Internacional de Radiodestesia com o professor Sérgio Nogueira. Primeira fenda, profundidade, do 20 aos 30. Segunda fenda, profundidade, 30 a 40. Fazer uma aproximada. Fazer uma aproximada. Fazer uma aproximada. Do 20 aos 00. Fazer uma aproximada. A CIDADE NO BRASIL